Durante uma operação policial hoje de banhã, a delegacia de homicídios prendeu um suspeito de um assassinato. O crime aconteceu no início do mês no Jardim Santa Rita, na Zona Oeste aqui de Londrina. As investigações apontam que a causa foi um desentendimento familiar. O rapaz de 18 anos chegou algemado à delegacia de homicídios. A prisão ocorreu duas semanas após o assassinato de Vitor Hugo de Souza, de 28 anos. Na manhã do dia 6 de dezembro, Vitor Hugo foi morto a tiros na rua Quiri, entre os Jardim Santa Rita e Leonor. É um crime que teve repercussão, porque foi em frente à escola municipal, por volta das 10h30 da manhã. O indivíduo, após cometer o crime, ele acaba saindo para a rua, porque isso foi em nenhuma mercearia, vira em direção à escola e efetua o disparo de fogo para o alto. Isso gerou um pânico na escola. Os professores tiveram que acionar o botão do pânico, porque havia muitos crianças naquele local. E nisso, a Guarda Municipal, que recebeu esse acionamento do botão do pânico, o serviço reservado da Guarda Municipal, também acompanha esse local. Então, começaram investigações, nós contamos, como eu disse, com o apoio da Guarda Municipal, também da companhia de choque, porque logo após o crime, chegaram informações sobre a autoria. Nós deslocamos até uma residência que poderia estar o suspeito, ele não estava lá. Só que, na sequência, chegou já uma entrega de comida para ele. E nós acreditamos que ele tenha percebido a amamentação das viaturas de choque naquele local e tenha fugido, se refugiado na casa de algum familiar ali, de algum conhecido. No momento da prisão, o suspeito dormia na casa da avó, que fica entre as cidades de Londrina e Cambé. Um familiar dele, investigado no passado, levou a Polícia Civil a fazer buscas no endereço. A função disso, eu representei pela prisão preventiva, foi decretada. Desde ontem, a gente estava procurando esse indivíduo na região do Santo Tiago Leonor, não achamos ele. Mas me veio um start na cabeça, um estalo, uma luz, de que, como eu havia feito a apreensão do irmão dele, por ato infacional equipado ao tráfico de drogas, naquela região ali do Divisa Cambé, Cambé e Londrina ali, Olímpica região ali, eu me vi na cabeça que ele poderia estar na casa, indicada por esse irmão. Fomos lá e isso aí realmente era a casa da avó e logamos isso em cumprir uma área de prisão do suspeito hoje na casa da avó, nessa divisa Cambé e Londrina. As investigações apontaram que Vitor Hugo se relacionava com a mãe do suspeito. Para a delegacia de homicídios, um possível desentendimento familiar é colocado como a principal motivação para o crime. Havia duas possibilidades. Havia informações de que o Vitor Hugo teria, num momento ali, que estava um pouco alterado, passou uma vetura da polícia militar, ele teria xingado esses policiais, os policiais voltaram, fizeram uma abordagem, todo mundo que estava ali próximo ali e localizou drogas. Essa droga poderia ser do suspeito. E depois também teve uma questão de uma desavença familiar ali envolvendo o suspeito, a mãe e a vítima, isso poderia ter causado a morte dele. Como ele foi interrogado e permaneceu em silêncio, que é um direito constitucional dele de não produzir provas contra ele, permaneceu em silêncio e não deu só a versão dos fatos, nós acreditamos que a questão seja mais envolvendo familiar mesmo. Essa questão da droga, a gente não conseguimos aí confirmar essa versão de droga, ficou mais questão familiar. Com a prisão preventiva do suspeito, a delegacia de homicídios tem prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito policial. O inquérito tem um prazo de 10 dias para ser concluído a partir de hoje, porque é a prisão preventiva, o prazo de 10 dias. Eu vou concluir o inquérito e remeter à vara criminal para a apreciação do Ministério Público, que é a quem compete analisar se vai oferecer denúncia ou não sobre o fato. Mas, ressaltando que o próprio Ministério Público já se manifestou favoramente à prisão preventiva dele. Homicídio qualificado? Homicídio qualificado por motivo fútil, porque não entendemos que a motivação para o crime, embora não esteja muito clarecida, mas é desproporcional. E o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que a vítima estava em um bar, num momento descontraído, foi surpreendido por despertos, espalhar de fogo, porque era uma pistola, 9mm, e ali ele não teve chance de reação.